Jornal da Manhã. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora, no Jornal da Manhã. A partir de hoje, pedidos de aposentadoria por idade e salário maternidade devem ser solicitados por telefone ou internet. CESPA intensifica ações de combate a raiva humana em Melgaço, no Marajó. O município vai receber noventa mil reais por mês para prevenir casos da doença. O último trecho do binário das travessas de Leta e o Maitá foi liberado neste final de semana. Você vai saber como fica o trânsito nas vias com a mudança. No esporte, Paissandu empata em casa e segue invicto na quarta posição da série B e remo perde no Mangueirão e se complica na classificação da série C. E ainda nesta edição você vai conhecer quem são os artistas selecionados pela mostra protótipo. São sete horas mais nove minutos na capital paraense hoje segunda-feira dia vinte e um de maio de dois mil dezoito. Muito bom dia pra você ligado aqui na Cultura FM nos quatro cantos do Pará. Ao meu lado Yolanda aqui no Chita Yolanda bom dia. Bom dia Luiz Fernando Machado, bom dia também pra você que acordou cedinho e já está sintonizado aqui com a gente. Começa agora o Jornal da Manhã ao vivo aqui na sua noventa e três vírgula sete e também no portal jornalcultura ponto com. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. A partir de hoje o INSS deixa de agendar atendimento presencial para pedidos de aposentadoria por idade e salário maternidade. Agora os benefícios devem ser solicitados por telefone ou internet. Os detalhes com Yolanda aqui no Chita. Há dois anos Maria Santos conseguiu a aposentadoria mas para ter o benefício foram muitas idas e vindas de casa até o INSS. Mas a partir de hoje serviços como o agendamento de pedidos de aposentadoria por idade e salário maternidade devem ser solicitados por telefone ou internet. Para Maria a mudança deve trazer mais comodidade aos beneficiários. Porque evita a gente andar com um monte de carnê, papel, né? Porque no caso já vai ser jogado tudo pela internet pra lá, né? E na minha época não era, até agora não era assim. Com o novo modelo de atendimento é possível acompanhar o andamento do pedido na internet pela ferramenta meu INSS. Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social com a mudança não vai mais haver falta de vagas e caso for necessário ir a uma agência para apresentar documentos o cidadão tem a garantia de ser atendido perto da residência. O objetivo é que o tempo de espera para atendimento seja eliminado, explica a técnica da divisão de benefícios do INSS L da campus. Ele já vai ser direcionado para geração de um número de protocolo como se ele estivesse sendo atendido por um servidor. E nesse momento esse benefício se ele tiver com cadastro totalmente preenchido sem nenhuma divergência ele terá a concessão automática do seu benefício que agora com esta ferramenta vai ser muito mais fácil a concessão do benefício deles porque eles vão ter a praticidade de estar em casa, né? E fazer tudo de casa e já ter um resultado. Dentro da agência do INSS da Avenida Nazaré, alguns requerentes foram informados do novo serviço. A expectativa é de melhora no atendimento. Agora se puder fazer pela internet e o site realmente estiver disponível, mas se realmente acontecer vai ser excelente. A gente não tem que sair de casa para fazer, vai ser muito bom. De acordo com o Instituto, a partir do dia 24 de maio, novos serviços vão ser disponibilizados na internet. Detalhe a L da Campus do INSS. Vai ser ampliada o agendamento de outros serviços que antes não faziam parte, são 20 serviços, inclusive esse de preenchimento dos dados que estejam divergente, modificação, inclusão de documentos e também vínculos e remunerações do segurado. Ele também vai poder acompanhar e ver se esses esses dados estão corretos, ele vai poder acessar e verificar isso aí também no no meu INSS. Para solicitar os pedidos, os beneficiários devem acessar o site INSS ponto GOV ponto BR ou ligar para o um três cinco. E Holanda aqui no Chita Rede Cultura de Rádio. O Pará é notícia. Foi confirmada a morte de uma criança de oito anos que estava internada na Santa Casa aqui em Belém com suspeita de ter contraído o vírus da raiva humana. O falecimento ocorreu na manhã deste domingo. Pois é, outros três pacientes permanecem internados no mesmo hospital e mais três estão recebendo cuidados médicos no município de Breves, na ilha do Marajó. Todos permanecem em estado de em estado grave. Coletas sorológicas foram realizadas em todos os pacientes internados, inclusive nos que vieram a falecer. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, todas as coletas foram encaminhadas para o Instituto Evandro Chagas e o Instituto Pasteur em São Paulo, referência no diagnóstico de raiva. As equipes da vigilância epidemiológica e vigilância em saúde estão desde o dia quatro de maio no município de Melgaço, na ilha do Marajó, onde surgiram os casos suspeitos para suspeitos para investigar cada caso juntamente com a agência de defesa agropecuária do estado do Pará, de Pará e o Ministério da Saúde. Atualmente são quatorze casos suspeitos de raiva humana com oito mortes, sendo um confirmado pelo Instituto Evandro Chagas. Até o momento, três pacientes seguem internados na Santa Casa, em Belém, e três no Hospital Regional de Breves, sendo dois adultos e uma criança. A maioria dos pacientes em estado considerado grave. E a CESPA intensifica ações de prevenção e combate à raiva humana no município de Melgaço, na ilha do Marajó. Quem tem os detalhes é o correspondente Adelson Vale. Continue Melgaço na comunidade do Rio Laguna, a força-tarefa montada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPA, através do Departamento de Controle de Endemias, que já vacinou cerca de oitocentas pessoas e cento e vinte cães e gatos no local com a vacina antirrábica. Também foram capturados lá cinquenta mocegos hematófagos que foram impregnados com veneno e soltos para que contaminem as colônias da região. O governo do estado, por meio da CESPA, distribuirá dois mil mosquiteiros para os moradores da área afetada pela doença, para que sirva de proteção ao morcego. Segundo o médico Bernardo Cardoso, diretor do Departamento de Controle e de Endemias da CESPA, uma equipe com três médicos, quatro enfermeiras, cinco auxiliares de enfermagem em seis habitas, quatro voadores e dois barcos grandes estão na localidade para suprir a necessidade da população. José Adelcy Clay, prefeito de Melgaço e Vera Rodrigues, secretária de saúde do município, reuniram com técnicos da CESPA e traçaram ações estratégicas de prevenção e investigação contra o vírus da raiva humana em Melgaço. Ficou acertado também que o governo do estado, através da CESPA, fará um convênio para o custeio mensal de noventa mil reais para que seja disponibilizado por seis meses ao município Marajoara para o combate à doença. De Souro e Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio. A audiência pública vai definir mudanças no sistema de transporte coletivo de Santarém. As informações com o correspondente Miguel Oliveira. Santarém dispõe de vinte e um itinerário de transporte coletivo urbano. Esse número é insuficiente diante do crescimento da cidade com a formação de novos bairros e conjuntos habitacionais. Mas devido a uma decisão judicial, o município está impedido de licitar novas linhas de ônibus até que seja implementado o plano de transporte público de passageiros. Nesta segunda-feira, a prefeitura faz uma audiência pública para discutir melhoria no transporte público do município. A audiência é uma exigência para a instauração do processo licitatório destinado à outorga de concessão do serviço público de transporte coletivo de passageiros e outras melhorias, como explica o prefeito Nega Guiar. A audiência pública, ela tem por finalidade de fazer um atual diagnóstico do sistema de transporte público em Santarém, ouvir as questões, reclamações dos usuários e também ter uma finalidade pra gente dar um próximo passo, um passo à frente, que o governo está determinado a resolver essa situação das autorizações precárias em relação às linhas de ônibus em Santarém. A gente está trabalhando o nosso plano de mobilidade, nós estamos trabalhando também já pra logo logo lançar um edital, pra fazer o processo licitatório e a gente regularizar o sistema de transporte em Santarém. Na última licitação aberta em dois mil e quinze que está suspensa, nenhuma empresa compareceu para retirar o edital, alegando que o valor da tarifa e os pratos de reajuste não foram estabelecidos. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais dezoito minutos. A seguir no Jornal da Manhã. O último trecho do binário das travessas de Leta e o Maitá foi liberado neste final de semana. Logo após o intervalo você vai ficar por dentro sobre como está o trânsito nas vias com a mudança no binário. É logo após o intervalo. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Minuto da Justiça. Se acaso é quiseres, eu sou dessas pequena que não apanha mais. Conheço os meus direitos, se a tu tem metena a besta, a Maria da Penha tu pega capaz, pessoal. Vamos entender que a lei Maria da Penha é uma lei afirmativa e vem combater a violência doméstica que é muito grande no Brasil. é cada dez mulheres que são violentadas, espancadas, que são submetidas a violência, nove acontecem dentro do seio familiar. Então vamos estar denunciando isto e mulher não se bate nem com fruto. Denuncie. Meu nome é Paminona Gustavo e você está no programa. Escuta, mano, meu recado é do Tribunal da Justiça do Estado do Pará. Estamos apresentando Jornal da Manhã. No Brasil, milhões de pessoas não têm certidão de nascimento. Se você não possui registro ou precisa realizar mudança em seus documentos pessoais, procure a Defensoria para resolver o seu problema gratuitamente. Defensoria Pública pelo direito à documentação pessoal. Onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos. Iniciativa da Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, e Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará, ADP. Ministério da Cultura e Pampará apresentam Sonido Três, música instrumental e experimental, com mestre solano e orquestra pau e cordista de carimbó, e Angus, Beto Montague e Lucas Estrela, guitarrada das manas e tamboiaras, e muito mais. Dias um e dois de junho no mercado de carne Francisco Bolônia, entrada grátis. Informações se rasgam ponto com ponto BR, apoio cultura rede de comunicação. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, previsão do tempo. Na região metropolitana de Belém, céu variando de claro a parcialmente nublado no período da manhã. À tarde, céu nublado e com previsão de chuvas e trovoadas. À noite, céu nublado com chuva leve e isolada. Temperaturas variando com máxima de trinta e três e mínima de vinte e quatro graus. No nordeste paraense, céu variando de claro a nublado. Previsão de chuvas com trovoadas no período da tarde e da noite. Máxima de trinta e dois e mínima de vinte e dois graus. No sudeste, céu variando de parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuvas e trovoadas no período da tarde e da noite. Temperaturas com máxima de trinta e cinco e mínima de vinte e um graus. De volta agora a sete e vinte e o jogo. Política em foco. Recentemente o vazamento de dados de usuários de redes como o Facebook colocou em discussão as políticas de privacidade na internet. E essa semana no Brasil, um novo marco regulatório para a proteção de dados pessoais pode entrar na pauta de votação da comissão de assuntos econômicos do Senado. A repórter Marcela Cunha da Rádio Senado tem os detalhes. A comissão de assuntos econômicos poderá aprovar o marco regulatório de proteção de dados pessoais. São três projetos analisados em conjunto, entre eles o relatório da CPI da espionagem, criada em dois mil e treze para investigar denúncias de que agências de inteligência norte-americanas teriam acesso a dados digitais de cidadãos e autoridades brasileiras, inclusive da ex-presidente Dilma Rousseff. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, afirmou que levou em consideração em seu parecer o novo marco de proteção de dados da União Europeia que entra em vigor ainda em maio e casos recentes de violação pela internet. Um dos casos sob intervenção, por exemplo, foi o recente episódio envolvendo o acesso indevido e o uso ilegítimo de dados pessoais de centenas de milhares de brasileiros coletados a partir de uma rede social norte-americana. O caso reverberou no mundo todo e trouxe à tona a necessidade de regulação. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia pode aprovar uma proposta que determina que preços e informações sobre planos de serviços de telecomunicações, como TV a cabo, internet e telefonia sejam apresentados de forma clara para o consumidor. O relator da proposta, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, disse que o objetivo é permitir que o cliente compare todas as ofertas disponíveis com facilidade. O excesso de planos de serviço e a omissão de informações relevantes sobre características e preços de serviço, torna a tarefa de selecionar a prestadora e o produto mais adequado, complexa e, por vezes, impossível para o cidador comum de interpretá-la. Na pauta da Comissão de Assuntos Sociais está uma proposta que iguala as condições de empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, as oferecidas a funcionários da ativa. Já a Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor poderá decidir pela suspensão do prazo de carência exigido por planos de saúde em casos de emergência. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Jornal da Manhã, economia e finanças. Viagens internacionais, alimentos feitos com produtos importados e até eletrônicos sofrem os impactos da alta do dólar. Saiba como fica o mercado brasileiro por conta da variação da moeda americana no comentário do educador financeiro Pedro Loureiro na coluna economia e finanças de hoje. Vamos ouvir. Bom dia. A alta do dólar está espantando muita gente com programação de viagem para o exterior. Julho está chegando e com o dólar, euro e libra nas alturas fica mais difícil pegar um voo internacional. Mas não são somente os viajantes que sofrerão com a subida destas moedas estrangeiras, principalmente a norte-americana. Quem ficar por aqui também pagará mais caro por diversos produtos, inclusive produtos básicos e não serão somente os consumidores de produtos importados. Por exemplo, o pão francês, nosso pão careca, o macarrão, biscoitos e outros produtos feitos com trigo devem ter suas planilhas de custo impactadas. O Brasil consome dez milhões de toneladas de trigo por ano, sendo a metade importada da Argentina. Como o trigo é uma commodity, sua cotação é definida no mercado internacional, ou seja, dólar. Pra piorar, a Argentina teve quebra de safra em decorrência de uma seca. Assim, o preço por lá subiu mais de cinquenta por cento nos últimos três meses. Outros alimentos que são cotados internacionalmente também sofrerão aumento. Café, soja e suco de laranja estão entre eles. A importação de insumos químicos, assim como eletrônicos e eletrodomésticos, que tem boa parte de seus componentes importados. Enfim, o dólar alto não afetará somente quem pretende viajar para o exterior. Quem ficar por aqui também pagará caro por isto. Como economia não decola, com a possível redução do consumo, em função do aumento dos preços, a situação poderá se agravar. Uma dica de ouro, reveja seus gastos e pense três vezes antes de comprar alguma coisa. Em tempos bicudos, consumo parcimonioso. Eu sou Pedro Reficaleves Floreiro, educador financeiro, para o Jornal da Manhã. Cotações do dia. Você confere agora os indicadores econômicos do dia com Ana Tereza Brasil. O Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, opera em queda de zero vírgula sessenta e cinco por cento. O dólar comercial vale hoje três reais e setenta e quatro centavos. O euro está contado a quatro reais e quarenta, com alta de zero vírgula noventa e quatro por cento. E o grama do ouro vale nesta segunda-feira cento e cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos. Ana Tereza Brasil para a rede Cultura de Rádio. Você ouve Jornal da Manhã pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Trânsito. A Travessa Humaitá já está funcionando em sentido único da Avenida João Paulo II até Antônio Verdosa. A mudança conclui o binário Vileto Humaitá. Os detalhes com Yolanda Kinochita. Desde o último sábado o trânsito na Travessa Humaitá já está funcionando em sentido único da Avenida João Paulo II até Antônio Verdosa. De acordo com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana a expectativa é de que o fluxo de veículos no entorno da Avenida Almirante Barroso tenha mais celeridade explica o diretor de trânsito da CEMOB Marcos Chagas. Todos os locais que a CEMOB fez o binário como na Angostura, na Mauriti, na Vileca, todos os locais que a CEMOB implementou o binário eles tiveram uma grande redução de engarrafamentos e uma uma grande parte de mobilidade na via. A mudança faz parte do projeto de conclusão do binário Vileta Humaitá. Para quem trafega pelo local, o novo sentido trouxe mais fluidez nas vias, principalmente na Humaitá. Principalmente na travessão Humaitá, no trecho entre a Duque de Castilha e a Esconde de Linha 1, né? Dependendo de horário, o trânsito ficará uma loucura e com certeza vai melhorar bastante aí com esse binário, né? Ali era um caos, parava tudo. A gente acredita que é de melhorar, né? Para orientar a população, agentes educadores e apoiadores da superintendência executiva de mobilidade urbana pretendem permanecer ao longo da Humaitá até o fim de maio. Após esse período, começam as fiscalizações, explica Marcos chagas da CEMOB. Nós vamos ter vários agentes de trânsito, vários agentes educadores e viaturas disponíveis nessa operação nos cruzamentos, né? Da Duque e até Antônia Verdosa, pra orientar os moradores aqui, eles não entrem na contramão e siga somente o fluxo natural da via. Deveremos permanecer no local por quinta e dias orientando, após entregaremos o trecho, né? Do binário pra população e ficaremos em rondas. Após o prazo de orientação e educação, nós iremos fazer a fiscalização. O projeto de implantar binários ao redor da Avenida Almirante Barroso, iniciou em dois mil e onze, alterando os sentidos das travessas Mauriti e Estrela, em seguida passaram por mudanças Angostura e Lomas Valentinas, e agora Vileta e Humaitá. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. Repórter ao vivo. Olha, e ao longo de todo o final de semana foi possível observar pra quem trafega aqui na travessa Humaitá e quem mora, observou a presença constante de viaturas e agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana, CEMOB. Pois é, Luiz, então agora a gente vai saber como é que tá essa movimentação aqui já na travessa Humaitá com a repórter Brenda Freitas que fala agora com a gente ao vivo. Bom dia, Brenda. Bom dia, Holanda. Bom dia, Luiz Fernando Machado. Bom dia, os ouvintes da Rádio Cultura. Pois é, eu passeei no trecho da Humaitá, desde Almirante Barroso, até várias outras ruas, né, que cortam até o finalzinho da liberação dela. E o que eu observei foi que o trânsito realmente tá tranquilo, tá fluindo muito bem, tá, é, não tem nenhum ponto de congestionamento, é, é, ao redor das vias, nenhuma das transversais também está congestionada. O único, a única coisa que eu observei de congestionamento é no caso da Vileta, né, porque como, é, esse binário foi completamente liberado no sábado passado, é, o, a única via que os motoristas têm para subir até o Almirante Barroso, então é a Vileta. A Vileta realmente, ela tá com alguns pontos de congestionamento. Agora, a Humaitá tá com um trânsito bem tranquilo mesmo, fluindo muito bem. O que eu observei de agentes da, agentes da CEMOB e, eh, apoiadores operacionais, que são aqueles chamados verdinhos, eh, eu recebi, eu percebi, eh, em dois pontos da Humaitá, né, da, da Humaitá com a Nós perdemos o contato com a Brenda Freitas, que estava falando justamente sobre a, a mudança, a liberação no binário Vileta, o Humaitá e como a Brenda ia reforçar agora a presença tanto dos operadores também como, ah, dos agentes da CEMOB que estão em alguns pontos como, por exemplo, na Humaitá com a Marquês e também na Humaitá com a Avenida Pedro Miranda, do bairro da Pedreira. Sete horas mais trinta e um minutos. A seguir no Jornal da Manhã. A seguir tem o bloco do esporte entre os destaques de hoje Paysandu empata em casa e segue Victo na quarta posição da série B e o clube do Remo perde no Mangueirão e se complica na classificação da série C. A gente volta já. Os fatos. A repercussão da notícia. A análise da informação. Você fica sabendo primeiro no Jornal da Manhã. Política, economia, educação, saúde, tempo e temperatura, cidadania e sustentabilidade. Planeta Cultura. Coberturas especiais e transmissões ao vivo. A reportagem na hora em que o fato acontece. Repórter ao vivo. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. De segunda a sábado, sete da manhã. Você tem escolha. Você tem cultura. Programa prestando contas todos os dias de segunda a sexta, sempre às sete horas da manhã, nesta emissora. Saiba o que o governo do Pará está fazendo em todo o estado para melhorar a sua vida e a de todos os paraenses. Acompanhe, prestando contas. ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar, Jornal da Manhã, Tábua das Marés. Em Salinas, maré alta ao meio-dia e baixa às seis e quarenta da noite. Em Mosqueiro, maré baixa às nove e meia da manhã e alta às três e meia da tarde. Em Belém, maré baixa às dez da manhã e alta às quatro horas da tarde. Em Barca Arena, maré baixa às onze da manhã e alta às seis e quarenta da noite. E em breves, maré baixa às onze da manhã e alta às seis da tarde. Sete horas mais trinta e quatro minutos. Esporte. De volta com o Jornal da Manhã, agora para falar sobre esporte. Entre os destaques de hoje, tem um Paissandu que empatou em casa e segue invicto na quarta posição da série B. E o Remo perdeu no Mangueirão e se complicou na classificação da série C. A gente vai entender todos os detalhes a partir de agora com ele. Alexandre Santos é com você, bom dia. Bom dia pra você, Luiz Fernando Machado e Holanda Kinochita e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Giro pelo mundo da bola. Remo. O Remo deu vexame ontem à noite ao perder de três a zero para o time do confiança de Sergipe em pleno Mangueirão pela sexta rodada da série C. Só faltam doze jogos, todos os gols marcados no segundo tempo. Léo Ceará aos vinte e cinco, Everton aos trinta e sete e Bruno Maia contra aos quarenta e seis, renda de duzentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais com treze mil novecentos e vinte e oito torcedores. O Remo caiu para a oitava posição na classificação com sete pontos e agora vai precisar vencer fora de casa no próximo sábado às oito da noite do ABC de Natal no Frasqueirão. O ABC hoje é o sexto colocado com oito pontos. ontem a diretoria azulina confirmou a contratação do meia Rafael Bastos natural do Rio de Janeiro trinta e três anos com passagens pelos clubes Chapecoense, Figueirense, América de Minas e Vitória da Bahia. O atleta chega esta semana a capital para os exames médicos. Pai Sandu. No sábado Pai Sandu empatou em plena Curuzu com o time do São Bento de Sorocaba, São Paulo em um a um. O time paraense começou perdendo de um a zero gol de Diogo Oliveira aos quatorze minutos do primeiro tempo. O gol de color saiu já aos quarenta e seis do segundo tempo de pênalti com Cassiano. Renda na Curuzu oitenta e oito mil seiscentos e sessenta e cinco reais com seis mil oitocentos e vinte e um torcedores. O País Sandu continua invicto na série B em seis jogos. Tem doze pontos na classificação. Ocupa a quarta posição. O próximo jogo dos bicolores sexta-feira dia vinte e cinco com o time do Havaí de Santa Catarina. Catarina às sete e quinze da noite na ressacada. O Havaí é o quinto colocado com onze pontos. Campeonato brasileiro da primeira divisão principais resultados. Atlético Mineiro um Cruzeiro zero Clássico Mineiro. Flamengo e Vasco da Gama empataram em um a um Clássico Carioca. O Palmeiras goleou o Bahia de três a zero. Esporte Recife e Corinthians empatou. Atara em Pernambuco em um a um. O São Paulo ganhou do Santos um a zero Clássico Paulista. O Fluminense venceu do Atlético do Paraná de dois a zero e o América de Minas ganhou em casa do Botafogo um tento a zero. Na classificação os quatro melhores. O Atlético Mineiro é o líder treze pontos. Na segunda o Flamengo com onze. Na terceira o Corinthians também onze. E na quarta posição o Palmeiras onze pontos. Os quatro últimos Internacional com cinco. O Bahia com cinco. O Ceará é o vice-lanterna com três. E na última posição o Paraná com dois. Hoje o complemento da rodada. O Internacional recebe a Chapecoense às oito horas da noite no Beira Rio. Campeonato da série B no sábado. País Sanduí e São Bento empataram em um a um. O Oerte venceu do Vila Nova dois a zero. O Londrina perdeu em casa para o CSA de dois a um. A Ponte Preta também perdeu jogando em São Paulo. Três a um para o Atlético de Goiás. O Boa Esporte fez o seu primeiro pontinho ao empatar com o Curitiba em um a um. E o Brasil de Pelotas também perdeu em casa de dois a um para o Sampaio. Na classificação os quatro melhores. Fortaleza com dezesseis pontos. É o primeiro colocado. Na segunda o CSA com quinze. Na terceira o Vila Nova de Goiás com treze. O País Sandu é o quarto colocado com doze. E o Havaí é o quinto com onze. Os quatro últimos o Brasil de Pelotas tem cinco pontos. O Goiás tem dois. O Criciúma e o Boa Esporte de Minas Gerais empatados com um pontinho. Na série C resultados do Grupo Norte e Nordeste. Salgueiro três ABC zero. O Santa Cruz perdeu em casa para o Botafogo da Paraíba de três a dois. O Globo ganhou do Atlético do Acre dois a um. O Juazeirense venceu do Náutico dois a zero. E o Remo perdeu no Mangueirão de três a zero para o Confiança. Classificação. O Confiança é o líder com treze pontos. O Atlético do Acre é o segundo com doze. Na terceira o Botafogo da Paraíba com dez. Na quarta o Juazeirense com nove. Na quinta o Santa Cruz com nove. Na sexta posição o ABC com oito. Na sétima o Globo com sete pontos. O Remo é o oitavo com sete. O Salgueiro é o nono com cinco. E o Náutico o Lanterninha com quatro pontos. Independente. Quarta divisão penúltima rodada. Lá no Acre o Independente de Tucuruí ganhou do Plácido de Castro de três a zero. Marcaram para o time da Energia. Ezequias, Leandrinho e Fidelis. O time de Tucuruí com onze pontos é o líder do seu grupo e já está classificado para a próxima fase. No próximo domingo o Galo Elétrico encerra a fase enfrentando o Barcelona de Roraima. São Raimundo. Em Santarém o São Raimundo ganhou do São Raimundo de Roraima quatro tentos a três. Marcaram para o Pantera. Igor, Guendel, Jefferson, Monte Alegre e Chocolate. O Pantera tem sete pontos. É o terceiro colocado do grupo. Vai precisar vencer na última rodada do Real Desportivo lá em Rondônia. E por hoje é só Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Muito obrigado Alexandre pelas informações. Bom dia pra você. Até amanhã. De Olho na Hora, agora sete e quarenta e um. A seguir no Jornal da Manhã. Saiba quem são os artistas selecionados pela mostra Protótipo. É logo após o intervalo. Estão abertas as inscrições para o segundo edital Cultura de Audiovisual para projetos de ficção, documentário e animação. Os projetos selecionados vão receber financiamento da Cultura e da Agência Nacional do Cinema. Você pode se inscrever até o dia seis de junho. Confira o edital no portal cultura.net.br barra audiovisual. Realização, cultura, redes de comunicação, governo do Pará, fundo setorial do audiovisual, banco regional de desenvolvimento do extremo sul e Ancine. Há quarenta anos a Eletromóveis atua no mercado paraense trazendo qualidade e sofisticação com uma linha completa de móveis e objetos de decoração para montar todos os ambientes e deixar a casa como você sempre sonhou. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Avenida Magalhães Barata, esquina Qualcindo Cacela, estacionamento privativo. Fone três um nove 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 cinco sete. Você ouve Jornal da Manhã, pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Na Music, apresenta CCA Fest, o maior festival competitivo de bandas do Pará. Não perca o show da grande final do CCA Fest, dia vinte e nove de maio, a partir das sete da noite, no Teatro Margarida Esquiva Zapa. Oferecimento Pro Music, onde os músicos se encontram. Apoio Cultura, Rede de Comunicação. Manuel Osmeira, no show A Ginga Parauara. Nesta sexta, sete e meia da noite, no Teatro Valdemar Henrique. A Ginga saiu acorrentada. Apoio Cultura, Rede de Comunicação. Voltamos a apresentar, Jornal da Manhã. Previsão do Tempo. No sudoeste do estado, céu variando de parcialmente nublado a nublado. Previsão de chuvas controvoadas no período da tarde e da noite. Temperaturas do ar, com máxima de trinta e três e mínima de vinte e três graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu claro passando a encoberto. Previsão de chuvas controvoadas no período da noite. Temperaturas do ar, com máxima de trinta e dois e mínima de vinte e dois graus. No Marajó, céu parcialmente nublado. Previsão de pancadas de chuva controvoadas no período da tarde. Temperaturas do ar, variando com máximas de trinta e três e mínima de vinte e três graus. Sete horas mais quarenta e quatro minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a taxa de analfabetismo em todo o país caiu cerca de zero vírgula dois por cento no ano passado. Pois é, a realidade ainda existe e ainda segundo o levantamento, a distorção entre a idade e a série dos estudantes do ensino médio também é um fator preocupante. Vamos ouvir na reportagem de Ana Paula Costa. O Brasil registrou queda na taxa de analfabetismo da população com quinze anos ou mais de zero vírgula dois por cento em dois mil e dezessete com relação a dois mil e dezesseis, passando de sete vírgula dois para sete por cento. O número ainda está acima da meta estipulada em dois mil e quinze pelo Plano Nacional de Educação, o PNE, que é de seis e meio por cento. Hoje são onze vírgula cinco milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever, de acordo com o módulo Educação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira. O levantamento apontou também que apenas sessenta e oito vírgula quatro por cento dos alunos do ensino médio estavam na série esperada para a idade. De acordo com a pesquisadora do IBGE, Marina Águas, essa defasagem começa a se acentuar nos anos finais do ensino fundamental. Quatorze vírgula quatro por cento das crianças dessa faixa tutária de onze a quatorze anos estão atrasadas, ou seja, elas ainda estão no ensino fundamental, porém, nos anos iniciais, elas evadiram o sistema de ensino. Esse atraso começando aqui, ele acaba se acentuando no ensino médico, e essas crianças provavelmente elas já chegam atrasadas no ensino médico. O educador e professor da USP, Vitor Henrique Paro, analisa que a queda de zero vírgula dois por cento representa pouco, já que o Brasil ainda tem a maior taxa de analfabetismo da América Latina. Ele acrescenta que o índice de analfabetismo funcional, quando há incapacidade de compreensão de texto simples, também é alto. Entre os problemas, o professor aponta a falta de políticas públicas, a desvalorização dos professores, a necessidade de uma reestruturação no sistema educacional e, principalmente, a falta de vontade política. Se quisesse dar educação, por exemplo, nós não teríamos um sistema de ensino do século quatorze ou treze, por aí. Estaríamos ensinando com o método em que vem com o professor falando, o aluno ouvindo. Isso é tenebroso. Se nós não damos condições para o professor ganhar o suficiente, ter formação o suficiente para chegar, dar um abraço, um beijo na criança, fazer com que essa criança aprenda e queira aprender, e não se gasta um centavo para o professor ter melhores condições de trabalho, nem de vida, de trabalho. Do ponto de vista regional, a diferença na taxa de analfabetismo ainda é grande, de acordo com a PNAD Contínua 2017. O Nordeste registrou o maior índice do país, catorze vírgula cinco por cento, enquanto os menores foram registrados no Sul e Sudeste, com três vírgula cinco por cento cada. O Centro-Oeste registrou cinco vírgula dois por cento e a região Norte ficou em oito por cento. Agência Rádio Web de São Paulo, Ana Paula Costa. Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às sete da manhã. Aqui, na Cultura FM. Dicas Culturais. Documentário marca os cinquenta anos das manifestações de maio de mil novecentos e sessenta e oito na França. Acompanhe os detalhes desse trabalho e da exibição aqui na capital paraense com a repórter Brenda Freitas. O documentário Maio de sessenta e oito, Uma Estranha Primavera, narra a série de protestos desencadeados na França no período do governo do presidente Charlie de Gaulle. Época que universitários e operários franceses promoveram a maior greve geral da Europa com a participação de cerca de nove milhões de pessoas. Além da exibição, ocorreu um debate neste domingo com o público que assistiu as primeiras sessões. A servidora pública Thaís Bordalo participou da programação e diz o que mais a atraiu. A questão de maio de sessenta e oito sempre despertou interesse. Já li sobre isso algumas vezes. O servidor público André Rodarte também participou do debate sobre o documentário francês e destaca a importância da divulgação desses períodos históricos políticos em forma de documentário. Pessoalmente eu acho interessante conhecer um pouco de um evento tão marcante para a França, mas eu também acho que é um exemplo muito importante para o Brasil, que a impressão que nos passa é que é um povo sem história, que não conhece os eventos pretéritos e acaba repetindo alguns erros. Então é interessante ver como o movimento popular, o movimento estudantil, o movimento operário, influencia até hoje a história desse país e a história mundial. E quem sabe trazer um pouco dessa experiência para o que nós vivemos hoje, aqui. O maio de sessenta e oito é histórico por ser um dos movimentos mais importantes e representativos da luta política por direitos estudantis e trabalhistas na Europa. Mas no Brasil, o maio de sessenta e oito também tem grande importância histórica. O historiador Michel Pinho, que mediou o debate deste domingo, faz a relação dos dois acontecimentos. Esse maio de sessenta e oito no mundo ocidental foi muito significativo. Os movimentos que também no Brasil, com o contexto de ditadura militar, os movimentos sociais nos Estados Unidos, acabam gerando um movimento muito forte nesse contexto de levar os estudantes à rua para manifestar o seu desejo político de mudança. A gente estava vivendo uma ditadura no Brasil que se caminhava de uma pressão política muito forte e na França, naquele período, você tem uma certa estabilidade econômica, inclusive. Então, no documentário se coloca essa questão de que a sociedade estava entediada. Eu não vejo necessariamente como isso, mas vejo de uma maneira muito forte como um processo de constituição de luta para a cidadania mesmo, lá e aqui. O documentário francês, maio de sessenta e oito, uma estranha primavera, de Dominique Bo, vai ser reexibido esta semana para marcar os cinquenta anos das manifestações ocorridas na França, em mil novecentos e sessenta e oito. A exibição é uma parceria da Fundação Cultural do Pará e Escola de Idiomas Aliança Francesa. A diretora da Aliança, Maio Enlê Nedelec, destaca a riqueza de depoimentos importantes no documentário. Apresenta vários pontos de vista sobre o que aconteceu em maio de sessenta e oito, tanto ponto de vista da ordem, ou seja, de policiais, como do governo, como também dos estudantes e líderes dos grupos estudantes que estavam entrando nesse movimento grande de greves e de manifestações. O documentário Maio de sessenta e oito, uma estranha primavera, vai ser reexibido amanhã e quarta-feira, no Cine Líbero Luchardo, no Centur, às quatro da tarde, com entrada gratuita. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Realidade virtual e aumentada, interatividade e constante atualização de produtos. O mercado de jogos eletrônicos conquista um número crescente de consumidores em todas as idades. E aqui em Belém, esse tipo de negócio já existe, principalmente na criação de jogos educativos. Acompanhe na reportagem de Felipe Feitosa. Um dos mercados que mais cresce no mundo é o de desenvolvimento de jogos. O campeão é a China, que movimentou em 2016 mais de vinte e quatro bilhões de dólares. O Brasil ocupa atualmente a décima segunda colocação, onde foram geradas receitas superiores a um bilhão e duzentos mil dólares. O desenvolvimento do mercado brasileiro, em termos mundiais, se deve principalmente aos profissionais com alta qualidade criativa, como afirma o professor e coordenador do curso de jogos digitais, Elinaldo Azevedo. O Brasil está cada vez mais com jogos de qualidade. Muitas universidades, faculdades, instituições de ensino superior estão já entregando para o mercado bons profissionais. E o mercado está em grande crescimento, até porque muitas empresas que estão lá fora, internacionalmente falando, estão procurando pessoas mais criativas. Então, o Brasil é um polo muito grande de criatividade, principalmente em jogos digitais. São dois polos que estão em crescimento. O de realidade virtual, que são os dispositivos que usam óculos especiais. E o de realidade aumentada, que se vale de equipamentos como celular, por exemplo. O Brasil lidera o mercado da América Latina neste setor, mas ainda enfrenta desafios. Pouco acesso à internet banda larga e a falta de bons equipamentos são barreiras apontadas pelos especialistas. Aqui em Belém, esse mercado já existe, principalmente na criação de jogos educativos, afirma o desenvolvedor Bruno Medeiros. Bom, os games que estão surgindo aqui, inicialmente são os voltados para educação, né? Os games educativos. E também os games independentes. Eu tenho uma galerinha fazendo os jogos independentes para ajudar no mercado. O professor e coordenador do curso de jogos digitais, Elinaldo Azevedo, explica que o mercado não se desenvolve somente com a parte de criação, mas engloba uma série de profissionais que atuam em desenvolvimento conjunto de um produto. Ele também diz que Belém precisa de gente com formação. Desde a arte, tecnologia, música, roteiro, então você vai ter que trabalhar com uma miscelânea de profissionais. E o mercado, ele precisa e sempre precisa de profissionais de alguma área. Hoje, atualmente em Belém, o que a gente precisa muito são os programadores e artistas. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Jornal da Manhã. Mostra protótipo divulgarista de selecionados. Saiba quem são os escolhidos e os prazos para confirmar a participação na reportagem de Brenda Freitas. A mostra protótipo foi criada com o objetivo de dar visibilidade para novas bandas paraenses e mostrar para o público o trabalho de artistas vindos de várias partes do Estado. Os seis jurados escolheram entre os inscritos dez músicas, as quais os autores vão ganhar quatro mil reais de cachê, participar de show e concorrer à votação popular na internet para a gravação de um clipe oficial produzido e filmado pela TV Cultura do Pará. O diretor da Rádio Cultura, Beto Fares, faz um balanço da mostra protótipo. Nós tivemos um número de inscrição bem representativo na mostra de música. Tivemos cento e trinta poucas inscrições. Dessas inscrições válidas para um documento nos passamos de setenta. E o que é bacana na mostra é que as cento e poucos candidatos, os inscritos, todos tinham um nível de qualidade musical muito interessante. As dez músicas selecionadas na mostra protótipo foram A Menina Tem Jeito de Xote, de Tulatânia, Antídoto, de A Troca, Azul do Céu, de Azul do Céu, Batuque de Gente Colorida, de Caruana, Beira-te Comigo, de Deká, Brega em Trap, de Tony Link, Doideira, de Inesita, Ovni ou Vinil, de Orquestra Pau e Cordista, de Carimbó, Pessônia, de Gael Conhece o Mar, Ponto de Vista, de Pelé do Manifesto e Everton MC. Um dos jurados participantes da seleção foi o empresário Ná Figueiredo contra os desafios da escolha das músicas e sobre a cena musical que essas bandas e artistas representam. Ponto de Vista, Pessoal, foi muito bom participar da comissão de seleção do protótipo. Apareceu coisas aí para me surpreender, sabe, né? Isso mostra o potencial que a cena da música aparente tem, sabe? É incrível como em todos os gêneros, em todos os estilos, surge coisa nova, coisa boa. E muita coisa surgiu. É uma pena que você tenha espaço de apenas dez artistas, né? Porque entrou muita coisa boa e também ficou muita coisa boa fora. Mesmo quem não aparecer na lista pode ter uma chance de participar da mostra protótipo. Isso porque, além dos dez selecionados, foram classificadas cinco músicas suplentes que, por ordem de prioridade, são Tu Flor, de JP Cavalcante, Vem do Balanço do Mar, de Mano e Ó, Inimigos, de Joana Marte, de Orelha a Orelha, de Maria Mariane, e Noite Adentro, de Pratagi. Se houver a desistência de algum selecionado, os suplentes automaticamente vão substituir os faltosos. Para confirmar a participação na mostra, os dez vencedores devem entregar pessoalmente ou por meio de procurador uma relação com nome, RG, nome artístico e função de cada integrante da banda ou banda de apoio, técnicos e produtor. O repertório de, no máximo, dez minutos de show, sendo obrigatório incluir a música selecionada, o mapa de palco e o termo de autorização de uso de som e imagem e autorização de pais para menores de dezoito anos. Esses materiais devem ser entregues na Rede Cultura de Comunicação até o dia vinte e quatro de maio, quinta-feira. O horário de recebimento é de nove da manhã ao meio-dia e das duas às cinco da tarde. Dúvidas e informações podem ser enviadas para o endereço mostraprotótipo arroba portalcultura.com.br. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Sete horas mais cinquenta e oito minutos na Grande Belém. O Jornal da Manhã desta segunda-feira, vinte e um de maio, fica por aqui na apresentação Luiz Fernando Machado. E Yolanda Quinochita. No áudio e gravação, Paulo Sérgio, Antônio Araújo, Ivo Souza e o Arlen Monteiro. Produção de Joana Mello, Bebel Chaves e Lucélia Fernandes. E os estagiários, Fernanda Damasceno, Rodrigo Avelar e João Neto. Edição Luiz Fernando Machado, Ana Tereza Brasil e Cássia Nascimento. Chefia de reportagem, Luiz Fernando Machado e Fabrício Matos. Coordenação de Jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional, Adler Souza. Direção de rádio, Beto Fares. Direção geral, Adelaide Oliveira. Você confere outras notícias antes, tem o Conexão Cultura e outras notícias você confere a partir das dez da manhã no Informe Cultura. E também nas nossas redes sociais, passa lá no Twitter, arroba Portal Cultura e no Facebook.com barra Jornalismo Cultura. Uma ótima segunda-feira a todos, um excelente início de semana e até amanhã. Verdade, até amanhã. A gente espera a tua companhia a partir das sete horas. Até lá. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação.